Fora o fato dele ser um dos assassinos mais icônicos do gênero de terror, eu não consigo entender por que o Nemesis é um dos killers mais escolhidos pelos jogadores, pelo menos pensando apenas na sua gameplay. Aliás, eu achava que geral odiava ele, então, porque aparentemente todo mundo agora ama o Nemesis. Mas da onde que você tirou que o pessoal ama ele, Profits? Eu acho ele um otário, pô. Ei, xablauzinho, segundo os dados mais recentes do Nightlight, ele geralmente se encontra no top 7 de killers mais escolhidos pelos jogadores. O que já é um grande upgrade de estar no top 11 em 2022, segundo essa estatística liberada pela Behavior. O que pra um killer pago é impressionante e está entre vários killers que não só são divertidos, como também já vem no jogo ou são liberados jogando de graça. Claramente, o Nemesis é um dos favoritos dos jogadores de killer e deve ter algum motivo pra isso, pois pessoalmente eu e o xablauzinho não somos tão fãs assim. Primeiro o óbvio, que é o fato dele ser famosão. Ele tá em vários jogos e até no cinema, então provavelmente ele é o vilão mais conhecido do Resident Evil. Até o seu tiozão do zap favorito vai reconhecer ele se tu mandar uma foto dele segurando a linguiça. Então, provavelmente a gente pode atribuir parte desse peak rate alto pra fama dele. Mas isso nem sempre conta tanto assim, xablauzinho, pois no vídeo anterior sobre o Pyramid Head, a gente verificou que ele não só é um dos killers menos jogados, como também ninguém mal lembrava dele, mesmo ele sendo altamente icônico. E eu diria que o fator que separa o joio do trigo geralmente é a diversão, o quão gostosinho de utilizar o killer é. Não é uma coisa difícil, mas o Nemesis definitivamente é muito mais divertido que o Pyramid Head, mesmo sendo em teoria pior em chases do que ele, que é a parte mais divertida do jogo. Mas o que realmente faz o Nemesis ser divertido? Ele precisa acertar um sobrevivente três vezes para derrubá-lo, xablauzinho, e os zumbis são onda. Precisa não, profite, só se você quiser upar ele rápido, mas em certos casos é melhor não arriscar. Se você não é May, o tentáculo dele deve ser utilizado quando necessário, seja em janelas, paletes, ou quando você quer aplicar alguma pressão no sobrevivente, o obrigando a ir se curar. Mas caso você não ache essa oportunidade, derrubar alguém no soco é bem mais eficiente. Ah, e os zumbis são onda mesmo. Xablauzinho, faz sentido. Muitas vezes eu fico tentando acertar um sobrevivente que tá no meu alcance, no aberto, com a linguiça. E eu acabo errando por ser ruim, né? Eu mal jogo com ele. Geralmente, dar um soco me ganharia tempo e cada segundo de killer é essencial. Mesmo você se recuperando bem rápido de um tentáculo, se você ficar atacando vários tentáculos e errando, acaba que você perde mais tempo ainda assim. Não só o tentáculo do Nemesis te ajuda a alcançar um sobrevivente que pode estar um pouco mais longe, como ele também funciona pra quebrar pallets e portas mais rápido que a animação padrão de quebrá-los. O que vai te ajudar a ganhar um tempinho também. E não é só isso, o Nemesis também tem uma certa pressão de mapa, pela infecção que faz alguns sobreviventes saírem do seu gerador pra ir pegar uma vacina. Como também, de certa forma, os zumbis agem como uma pressãozinha também. Mas cá pra nós, Xablauzinho, eles não são tão confiáveis assim. E o motivo pra isso é o famoso RNG, que pra quem não sabe, é o fator aleatoriedade que dentro do jogo veio na forma dos benditos zumbis. Os zumbis são a definição de aleatório, Xablauzinho. Eles são 8 ou 80. Ou eles são inúteis, ou eles simplesmente te ajudam a ganhar uma partida. Eles podem seguir os survivals dando a você a localização deles, podem impedir-os de fazer gem, e podem até te ajudar numa chaser, seja zoneando os survivals e os jogando na beira do mapa, ou metendo-lhe dois hits seguidos. Então, nesse caso, em teoria, seriam 2 ou 3 killers contra 1 sobrevivente. O que é bem parecido com o jogo do Bubba. Mas não vá todo Saruel abrindo o jogo pra jogar de Nemesis pensando que eles vão te ajudar sempre, não. Pois para cada partida que tem um zumbi God, tem umas 50 com zumbis que ficam menos produtivos do que eu numa segunda-feira. Mas eles até que têm uma ótima funcionalidade, pois eles ficam perambulando pelo mapa que nem uma Meg aleatória. Mas diferente da Meg, você pode utilizar o zumbi como informação. Se o zumbi tá perambulando com os braços levantados, isso significa que tem alguém na direção que ele tá indo, pois ele reage a som dos sobreviventes, sejam pulos na janela, abrindo baús, ou mais importante ainda, sobreviventes que estão fazendo gerador. O que é muito bom quando ele vai lá atrasanar um survival e o tira do gerador. Mas agora, se ele tiver lá com os braços abaixados, e meio que olhando pra cima, como se tivesse comido um brownie do Snoop Dogg, isso indica que o sobrevivente cegou ele, e provavelmente tá fazendo gerador naquela área. E se o zumbi estiver andando sem os braços levantados, ele tá fazendo nada de produtivo, o que acontece na maior parte do tempo. Ele só tá perambulando por aí, fazendo o negócio dele, né? Enfim. Aliás, às vezes, ele fica preso em alguma coisa, e você tem que ir lá matar ele, ou ficar com o zumbi a menos. Então, assim, tecnicamente, o Nemesis tem uma pressãozinha de mapa ok, o que é ótimo, pois isso geralmente remove os sobreviventes dos geradores, te dando mais tempo pra respirar. Mas não é muito tempo como um Pinhead ou um Esker, não. Então, não relaxe tanto assim. Porém, isso, junto com o fato dele ter um anti-loop, que fica bem utilizável no Tier 3, ajuda ele a ser um killer relativamente gostoso de se utilizar. Mas nem tudo são flores de ablózinho. Eu não sei se vocês lembram, mas antes do Esker, o killer odiado da vez era o Nemão. Porque, basicamente, todo mundo só queria jogar com ele. De uma forma que os sobreviventes já davam DCs, só por ser um Nemesis seguido de outro. Eu acredito que isso melhorou com o tempo, e com a vinda do Esker, principalmente, que agora todo mundo só quer jogar com ele. E também com a vinda de killers um pouco mais petulantes, digamos assim. Então, tudo isso meio que causou um efeito de talvez eu tratei você meio duramente no Menezes. Onde agora o pessoal tá começando a gostar mais dele. Mas não é todo mundo, claro. O título não é literal, Xablau God. Da mesma forma que nem todo mundo odeia o Chris na série que se chama Todo Mundo Odeia o Chris. É só a sensação que o personagem tinha. Enfim. Ah, mas agora eu tenho três curiosidades sobre o Nemesis que vão fazer toda a diferença na sua gameplay. Primeiro, que você pode arrastar pro lado enquanto usa a linguiça. O que faz a sua hitbox ficar maior e pode te ajudar a acertar um sobrevivente que normalmente você não acertaria. Então, se você for usar a linguiça, tenta andar mais ou menos na direção que o sobrevivente está indo. E segundo, que a hitbox do seu tentáculo não é como um chicote, mas sim como uma sequência de facas horizontais. O que significa que em alguns lugares é impossível acertar um sobrevivente. Então, se o Nemesis tentar te acertar por uma janela, só se agache e me agradeça depois. E se você achou essas dicas meio nerds, eu vou te dar uma dica super nerd do Otsdarva. Que é que esses tubos, eles saem de cima pra baixo pra acertar o sobrevivente depois de uma tentaculada. Mas por que isso é importante? Chablauzinho, caso você utilize a deslizada pro lado, após a linguiçada, você consegue acertar o pé do sobrevivente por debaixo de uma pallet. Eu não sei quem vai conseguir se aproveitar dessa dica, mas tá aí. O Nemesis é divertido, tem pressão de mapa e é relativamente forte se você sabe utilizá-lo. Mas é aí que tá a palavra-chave, saber utilizá-lo. O Nemesis não é muito noob-friendly caso você nunca tenha jogado FPS, ou você seja um console gamer. Aliás, para masterizar a linguiça, você precisa de algum tempo jogando com ele. É claro que você pode também utilizar apenas a linguiça quando o sobrevivente estiver em animações e para quebrar pallets e portas. Mas masterizar a linguiça é essencial para ser um Nemesis bem forte. Bem, como eu falei anteriormente, em teoria, ele tem uma decente pressão de mapa, o que te compra algum tempo pra jogar mais de boa do que se ele fosse um killer de M1. O que provavelmente é uma das coisas que fazem os jogadores quererem jogar com ele. É gostosinho jogar com ele, mesmo você sendo um noob e tem até momentos dos zumbis que faz valer a pena demais ter comprado o boneco. E toda essa conversa foi que nem falar sobre comida. Me deixou muito com vontade de testar ele depois de muito tempo sem utilizá-lo. No fim das partidas, eu vou te dizer se eu me diverti ou não. esse mapa aqui é sucesso. Sobrevivente, tudo spawnando aqui, ó. E aí, boy? O cara bateu na cabeça na parede. Eita, eu vou atrás dele. É uma Radecaur. Mete o W, Radecaur. Tentar pegar o máximo de pallets possíveis da Radecaur. Não quis dropar a pallet, a Radecaur. Meteu Lies? Não. Será que tem um pallet aqui? Não, tem não. Vai tentar pular. Vai tomar M1, então. Yeah. Também aceito M1. Ó o zumbi chegando, ó. O zumbi chegando. Ela vai derrubar essa pallet agora com medo, ó. É, errei tudo. O zumbi tá chegando. Dá um help aí, zumbi. Dá um help aí, zumbi. Dá um help aí, zumbi. Eu vou tentar empurrar ela pra cima. O zumbi dá um help. Ela veio aqui pra baixo. Ainda bem que eu tenho dois planos. Eu tenho um zumbi lá em cima. Qualquer coisa eu derrubo ela do lado do zumbi. Ah, eu tenho um basement aqui. Esquece. Esquece. Tenho um basement aqui. Zumbi dá uma acampada aqui. Uma acampadinha aqui, zumbi. Fica nessa área, zumbi. Fizeram o gen ali de baixo, né? Esse gen tá regredindo. Aquele zumbi tá me dizendo que tem brothers por ali. Bora, zumbi. Me entregue a posição deles. Tronar o armário? Tronar o armário, se pá. Armar demais, né? O zumbi aqui também. Ele é o zumbi, tá? É armário pra caramba. Deve estar em qualquer um desses. Bora, zumbi. Vamos pegar os caras que estão saindo do basement que nem um safado. Ah, zumbi, vai. Fica desse lado aí, zumbi. O cara tá aí embaixo. Eu não sei se eu vou conseguir acertar ele aqui, não. Zumbi, pega ele. Caramba, que zumbi N.A., bicho. Vamos aqui pra cima, pra gente sentir. Pega ele. M1zinho da massa. Todo time tá aqui, brother. Todo time. Caramba. Vamos levar pra casinha, ó. Ok, é bom que eu tenho regressão no gen que eles devem estar fazendo. Ai, 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 ai. Ó o cara. Ó o cara. Eu vou comer um pallet aqui e é sucesso. Subiu. Tem um zumbi indo na direção dali. Vou pegar esse outro aqui e salvou pra também não ser um pusão. Vai lá. É o Kyo o nome do cara. Será que ele assiste Bleach? Assiste Bleach quando era menino. Faz um tempinho aí. Os zumbis tão tudo ali. Atazana eles, zumbis. Uma parte boa do zumbi é quando eles tão atazanando os caras. Mas quando eles param de trabalhar. É genial demais. Tu tomou um hit? O cara tomou um hit e misturou, velho. Tá valendo, então. Dá pra acertar por cima daqui, não dá? Aquele inglês não tá muito longo assim, não. Ai, 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 ai. Eu vi a aura de um brother, né? Deve ter brother por aqui. É impossível. Os zumbis tão só perambulando, pô. Não vou abrir o infinito aqui, que eu também tô maluco. Olha. Eu caí e o cara tava lá em cima. Genial. Ai, ai, ai. Pega o zumbi, pega o... O zumbi não tava na posição certa pra pegar ele. Nice try, zumbi. Nice try, nice try. Next time, né, zumbi? Next time. Eita. Que tanque górdia, mano. Tá valendo, tá valendo. Os caras tão tudo aqui ao redor. Ó, o zumbi vai atazanar eles. Eles tão por aqui se curando, ó. Quer apostar? Por aqui se curando, ó. Ai, zumbi. Zumbi, tu me trouxe pra cá por quê, pô? Tem ninguém aqui? Cara, que zumbi merda, mano. Putz, grilo. E a stealth, hein? E a stealth andando na beirinha do mapa e tudo. Ai, eu odeio esses ratinhos, mano. Você joga que nem ratinho. Mas já fica puto. Ratinhos, ratinhos. Eu não sei se você deveria odiar ou gostar do ratinho, né? Porque o ratinho não lupa, né? Você pega ele em chase rapidinho. Mas é chato que às vezes eles estendem a partida uns 5 dias. Eles são a versão do sobrevivente da Adriana e Maia. Aí, ó. Aí, ó. Nesse quesito aqui eu gosto deles, tá? Eu não vou descer a lenha nos bichinhos. Nesse quesito aqui eles são bons. Tem outros dois brother que eu nem enganchei. Então vamos atrás dessa bichinha pra gente matar ela. Será que eles tão aqui? Tá. E aí, boy. Sprint bosta. Outplay, outplay. Olha, jogado, jogado. Pode ir pra aquele loop forte, não tem problema não. Vou atrás da outra. Elas tão tudo aqui, ó. Vamos aí, encostou no G e não tem DS. Encostou no G e não tem DS. E aí, boy. É os dois, ó. Vai tancar? Eu vou tancar? Eu vou tancar? Eu vou tancar? Eu vou ficar errando que nem da outra vez. Ficar errando o brother. Vai lá. Parece aquela perk do Jonah, né? Ela vai pular. Vai nada. Vai assim. E ela pulou do lado mais complicado, mano. Eu pensei que ela ia pular ali. Naquela primeira janela que ela passou, mas ela pulou na outra. Pera que não tanquem pra ela, viu? Vou tancar, vou tancar. Tanquei, tanquei. Já achei, boy. O cara ficou com medo. Pô, teu amigo Dead on Hook e tu não tanca? Esse aqui é o parceiro de solo kill, bom, velho. É o parceiro que você quer. Toma. Vamos ficar com o Maquia. Acho que eu não peguei nenhum gancho nele, né? Não seria muito inteligente eu ir com ele capaz deles ganhar. Deixar ele só infectado aí. Não. Tá bem que é demais. Olha, achei o brother que tá Dead on Hook ali, ó. Cheio, cara. Ele vai direto pra casinha. Empurra ele pra cheque. Prefiro lupar ele na cheque do que na casinha. Só deu fakers e voltou pra casinha. Que filho da puta. Eu falei o mesmo. Vou comer pallet, vou comer pallet. Vou buscar o 2K. Pula ou não? Vai pular a janela? Não pulou a janela? Vai pular agora. Não pulou a janela? Aí, vai pular agora. Podia até ter tentado o hit, né? Mas se eu erro... O cara é de life. Life. Leva o Sedex, leva o Sedex. Leva o Sedex, leva o Sedex. Toma. Já tô fazendo gancho. Pra que lado tu foi? Escutando tu aqui, macho. Ainda bem que o Nemez faz o brother tossir. Senão eu não ia saber que tu tava aqui, ó. Salve. Pressão em dois brothers. O Zumbi dá uma acampada na porta. Na outra porta pro Zumbi. Aqui já abriu. Aí, boys. Agora vai, pô. Agora vai. Confia. Let's go, boys. Sobreviventes gostam desse mapa. Eu acho que gostam. É a outra versão dele que o pessoal não gosta. Ia, 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 ia. Sobrives spawnam aqui, né? Quem spawn aqui é o Zumbi, na realidade. Sobrives spawnam ali. Isso deve tá tudo por aqui. Tudo por aqui, boys. Tá. Salve. Achei dois brothers, ó. Sucesso, né? Achei dois brothers, é... Sucesso. Ele tá preso aqui comigo. Caralho, o cara não sabe pra onde vai, pô. Ah, mas ele consegue sair aqui. Poxa, ele foi pro lado totalmente. O oposto que ele deveria ir. Mas ele tem... Ele tem a prática. Se ele tivesse pulado aquela janela ali, era sucesso pra ele também. Mas ele tem belas landing. Olha, o cara jogando bem. Mais apaletada aqui. Ele confiou que ia ter uma palestra aqui. Pegar de costas. Bichinho branco. Ia, ia, ia. Pega, 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 pega. Não é esse o jeito que tá mais feito. Será que é aquele? Não é esse o jeito que ele vai subir a escadinha de alguma forma. Não. Vai sim. Vai por esse lado. Vai dar um M1 mesmo. Zumbi, pega ele, zumbi. N-A, zumbi, velho. Ai, 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 ai. Tá valendo, tá valendo. Dá uma bem rápida. Se você vai cair de uma altura daquela, é que você tenha a balance landing. Porque senão você fica meio atrasadinho. Pontinho. O que eu chamo de stagger. Se tu zumbi tá de boa ali, não tem ninguém ali. Também não quero sair muito longe. Do 3G aí do meio. Os caras tão aqui pela beira do mapa. Vou atrás do outro brother pra também não punalar, né? Fechei o G aqui. Tem ninguém fazendo aqui. Aqui. Vai ter que jogar a pallet agora. Tá valendo, tá valendo. Perdi um pouquinho de tempo com esse brother. Preferia que não tivesse acontecido isso. Mas pelo menos vou tentar pegar um pouquinho de valor. Da nossa perk. Botar ele aqui. Regredir o Gen. Que tá com a maior progressão. Que é esse aqui, pelo visto. E o brother tava fazendo, né? Tem outro brother ali também. O zumbi tá fazendo um trabalho ali sensacional. Vou voltar pra pegar quem salvou. Ferreira ali pela beira do mapa. Brother, pela beira do mapa. Ai, tu vai. Vai tirar o gancho, vai. Conelação. Que isso. Desce. Vem, desce. E voltar lá pro meio já. Ó o cara ali, ó. Nem acredita que eu vou mais atrás dele. Não, esse aqui tá meado. Esse aqui é uma boa ali atrás dele. Vai pra onde? Vai pra cheque. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. É um lugar bom pra ir. Aí, 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 aí. O zumba, 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 zumba. Faz ela pelo menos perder um pouquinho. Oh! Caraca, o zumba. OP, cara. Eu queria que o zumba só atrapalhasse ela um pouquinho. Mas o zumba foi o bicho que nem foi, velho. Segundo gancho dela. Pô, às vezes, o zumbi ajuda demais, maluco. É louco. Vai pros zumbos. Vai pros zumbos. Eu tento empurrar pros zumbos, tu tá indo pro gancho, tá? Desce, dh. Aliás, dh. Não, dá. Acho que essa parte daqui... Virou passeio agora. Mas eu não proviso o tunelão. Não, o tunelão não. Deslê. E tunelão. Você fala direito. Eu tunelão e deslê. Às vezes, você faz o que você tem que fazer, mas... Pera que tu tá aqui, então. O brother vai morrer, pô. Despegada do brother aqui, pô. Oxê. O cara é um mágico. O mago dos magos. Tipo, o cara só desistiu, pô. O cara só desistiu. É que eu nem queria ir atrás dele, cara. Eu juro, eu juro, cara. Eu nem queria ir atrás dele. Talvez eu dê a ré, tipo, o rapazinho. Achei, mano. Achei. Vem cá, vem cá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, boy. Vai lá, boy. Vai lá, vai lá. Valeu, boy. Sucesso. Aí, é um bom garoto. Deixou o item, velho. A etiqueta do Dead by Daylight. Se o killer deixar você escapar, você deixa o item lá pra ele. Xablau, gordo. Eu tenho que admitir que em algumas partidas eu nem quis colocar, pois eu errei a linguiça demais. Sim, mais do que nessa gameplay que eu mostrei. No geral, eu achei ele divertido à beça. A informação dos zumbis, ela é muito boa e o fato deles poderem atrapalhar os sobreventes vale muito. Não é o meu killer favorito, mas eu entendo porque ele é bem utilizado. Dito isso, um Nemesis mais nubizinho como eu vai mamar bastante pra SWF, então se prepara. Mas não dá pra esquecer que o Nemão foi um killer que fez o DBD entrar em alta quando ele foi lançado. Porém, infelizmente, o game não conseguiu se manter em alta por muito tempo devido aos problemas que essa DLC trouxe no seu lançamento. O que faz pessoas até hoje dizerem que basta lançar um jogo bom que o DBD morre. O que eu acho muito improvável, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.